Gente, que caixa enorme é essa aqui? Hum, deixa eu ver. All Generation. All Generation? O que será que tem nessa caixa desse tamanho? Estou muito ansiosa pra ver. Gente, que caixa enorme. Ô mamãe, mamãe. O que foi, Laurinha? Já descobriu minha caixa aí, né? Mamãe, que caixa enorme. O que tem aqui dentro? Ah, filha, é uma surpresa pra vocês. Surpresa? Eu adoro surpresa. Eu sei disso. Por isso eu comprei. Olha que caixa gigante. Eu nunca vi uma caixa tão grande assim. Ai, já estou curiosa pra ver o que tem aí dentro. Você vai abrir agora? Vou sim. Vou abrir e vou mostrar pros amiguinhos. Eles também devem estar curiosos pra saber o que tem aí dentro. Então abre logo, mamãe. Quando terminar de abrir, você me chama. Eu quero ver tudinho que tem aí, hein? Tá, eu vou abrir e vou mostrar pros amiguinhos. Depois eu acho com você pra ver. Tá bem, eu vou ali rapidinho. Não esquece de me chamar, hein? Tá, pode deixar que eu não vou esquecer, não. Oi, amiguinhos. Tudo bem? Vocês estão vendo essa caixa aqui? Olha o tamanho dela. É uma caixa Old Generation. E eu comprei uma coisa bem legal aqui pras Baby Alives. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito. Então se vocês já estão gostando dessa surpresa, não se esquece de deixar um like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Então vamos abrir aqui essa caixa pra gente ver o que é que tem aqui dentro. Vou fazer uma mágica aqui pra poder essa caixa de papelão sumir. Um, dois, três e... Olha só, amiguinhos. Que coisa enorme. Vocês já estão desconfiados do que que é? Ainda não dá pra saber, né? Mas deixa eu tirar aqui esse plástico e já já vocês vão descobrir. É muito legal. Vamos fazer outra mágica pra tirar esse plástico? Então bora lá. Agora sim, amiguinhos. Olha só. É um trailer Old Generation. Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele é. Vou mostrar as fotos que tem aqui nesse panfleto. Depois a gente vai ver cada detalhe desse trailer. Ele vem com esse panfletinho aqui que mais parece um livro. Aqui a boneca está deitada dentro do trailer. Aqui ela está sentada, ela e uma amiga, comendo alguma coisa. E ele pode ser acoplado ao nosso carro, ao carro que a gente já tem. Nós temos dois carros, o conversível rosa e esse vermelho. Então ele pode ser acoplado e dá pra levar pra onde a gente quiser. É muito legal. Olha só. Tem como se fosse uma mini casa. Tem cozinha, tem geladeira, tem quartinho. Então vai ficar muito legal. E vem vários acessórios. Então deixa eu tirar aqui todas as coisinhas aqui de dentro. Vou mostrar pra vocês um por um. Tá tudo com lacrezinho, com fitinha. Então eu vou tirar tudinho pra adiantar e já mostro pra vocês. Agora que eu já tirei todos os adesivos, tudo direitinho. Vou mostrar pra vocês em detalhes esse trailer. Olha só, amiguinhos. Aqui ele tem duas portas. Essa e essa outra aqui. Olha só. Aí é só a gente travar. Trava dos dois lados. Trava aqui em cima. As duas. E trava embaixo também, ó. Tem uma saída de ar. Entrada de ar, saída de ar. Tanto faz, né? Ele tem duas rodas na parte de trás. Aí deixa eu virar aqui. Ó, tem duas janelinhas aqui. Uma janela maior aqui. Em cima ele tem um teto solar. Deixa eu ver se consigo mostrar. Olha só. Ele tem como se fosse um teto solar em cima. Aí, aqui atrás. Ele tem uma outra janelona. Bem grandona. Tem uma placa. Escrito All Generation Girl. Na parte de trás. Aí aqui do outro lado. Tem duas janelas. E tem cortininhas, ó. Pelo lado de dentro. E aqui a parte da frente tem essas duas janelinhas aqui. E essa janela grandona. Aí agora é só a gente abrir a porta. Olha, do trailer. Geralmente ele fica aberto na maior parte do tempo, né? E aí eu vou mostrar pra vocês agora o interior dele. Pra vocês verem o que é que tem lá dentro. Aqui deste lado nós temos a cozinha. Tem essa cortina de morangos muito fofa. Aí aqui embaixo tem os armários pra guardar as coisas. Quando for fazer alguma viagem, passear com o trailer. Abastece ali o armário pra poder não faltar comida. Aí aqui nós temos a pia e a torneira. Temos também uma bancada. Que não é muito grande. Mas pra um trailer tá de bom tamanho. E aqui nós temos um fogão de duas bocas. E tem também um forno. Deixa eu abrir aqui o forno. Olha só. Se a gente quiser assar alguma coisa, tem um forno também. Deixa eu fechar aqui. Então, ó. Três botões. Dois botões pras duas bocas de cima. E um dos botões é pro forno. Aqui embaixo do forno nós temos uma gaveta. Que a gente pode colocar também algumas coisinhas. Pode colocar frutas. Aí a gente que vê. Aqui deste lado nós temos a geladeira. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. É uma geladeira pequenininha. Mas bem espaçosa. Olha. Tem a prateleira aqui. Outra prateleira. Mais uma. E aqui na parte de baixo tem duas gavetinhas pra gente guardar as coisas. Bem legal, né? Um tamanho bem legal de geladeira pra um trailer. Então, deixa eu fechar. E temos aqui também uma mesinha. Essa mesinha aqui, ela fica fechadinha. Quando você estiver fazendo alguma coisa aqui. Pra não atrapalhar o espaço, né? E na hora que você levanta ela, ó. Já sai essa travinha aqui. Que você abaixa. E vira uma bancadinha pra poder você fazer refeições. Muito legal, não é? E aí depois quando você quiser recolher. É só você dobrar ela pra lá. E encaixar essa basezinha lá dentro de novo. Viu só que legal. Agora, deste lado aqui tem a parte do quarto. Ou sala, né? Porque durante o dia ele virou uma poltrona. E pode ficar sendo uma salinha. Pra poder sentar e conversar. Aí vem com essa almofadinha amarela. Uma almofadinha de coração. E vem com essa almofada grande aqui. Que a gente coloca como assento do sofá. Olha só. É só botar aqui, ó. E fica direitinho. E você pode decorar como você quiser. Aí se a gente quiser deitar. É só tirar este assento. E aí bem aqui na parte de baixo. Tem esse buraquinho aqui. Que você puxa, ó. E aí vai aparecer uma cama. Olha só. Como fica enorme. Aí você pode trazer um colchonete. Forrar. Ou pode usar esse daqui mesmo. E botar aqui no cantinho. Pra poder deitar. Aproveitar as almofadinhas. Pra deitar nela. E tem uma cama pra dormir. E aí quando você fechar a porta pra dormir. Não tem problema nenhum. Fica confortável. E aí não quer mais dormir. Acordou. Vamos desfazer a cama. É só fechar. Essa parte aqui a gente dobra. E encaixa aqui de novo. E vamos colocar. Aqui a espuminha. E as almofadas. E o trailer está arrumado de novo. O trailer também vem com as cortininhas. Nas janelas. Que combinam com a cortininha. Que tem embaixo da pia. Vieram também dois banquinhos. Como esse. Olha só que bonitinho. Tem um. E aqui mais um. Dois. Que aí quando a gente tiver que comer. E tiver que usar a mesinha. Dá pra colocar os dois banquinhos. E cada um senta pra um lado. Bem legal. Não é? Aí veio também. Uma bandejinha. Caso a gente queira assar alguma coisa no forno. Um escorredor de pratos. De louça. Né? Em geral. Dois pratinhos. Pratinhos cor de rosa. Deixa eu colocar já eles aqui. Arrumadinhos. Pronto. Dois copinhos. Combinando com os pratos. Né? Dois potinhos. Pra comer cereal. Ou comer uma sopa. Ou o que quiser comer. Ele é mais fundo, né? Porque o prato é raso. Então esse aí é mais fundinho. Duas colheres. Dois garfos. Duas facas. Então vem dois talheres de cada. Aí tem também uma jarra. Pra tomar água ou suco. O que preferir. E uma plantinha pra decorar. Olha só. Um cactozinho. Cacto é bom porque não precisa de muita água. Muito legal, né? Então vamos organizar aqui. Vamos colocar esse escorredor. Aqui. Deixa eu virar ele ao contrário. Os pratinhos. Que aí o escorredor já pode ficar bem aqui. Ao lado da pia. Pra facilitar, né? E a jarra também. A jarra pode ficar aqui mesmo. Deixa eu botar aqui nessa bandeja. Que a gente não tá usando agora. E a gente pode botar assim, ó. E olha só como esse trailer ficou legal, amiguinhos. É muito top, não é? E agora eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa que ele tem. Aqui na parte da frente do trailer. Ele vem com esse pedaço. Com essa pecinha aqui, ó. Que é pra acoplar no carro. Tem essa aqui também que você aperta aqui pra baixo. Deixa eu levantar ele aqui um pouquinho. A gente aperta ela aqui, ó. Ele trava o pezinho. E quando a gente quiser soltar, é só apertar, ó. Que aí ele desce pra poder ser puxado. Ah, mas eu quero que ele fique paradinho. Não fique rodando, se movimentando. É só apertar aqui. Que aí desce dois pezinhos e ele se fixa no chão. E aqui tem essa pecinha aqui que prende no carro. Então, ele veio com essa pecinha aqui. Que a gente engata bem aqui atrás. Eu acho que a gente encaixa aqui assim. Deixa eu ver. Ah, assim. E aí, só puxar pra lá, ó. Já ficou meio que... já travou aqui, ó. Aí, essa pecinha que tem aqui embaixo, esse pino. A gente mexe aqui, ó. Tem uma alavanquinha aqui, ó. Que a gente puxa aqui, ó. E aí, encaixa ele ali. Deixa eu virar aqui o carro. E vamos encaixar. Pronto. Já está preso. E aí, é só a gente soltar a trava, ó. E aí, o carro já está pronto. O trailer já está pronto pra ir aonde o carro levar. Vou afastar um pouquinho mais pra mostrar pra vocês. Olha. Aí, onde o carro for, vai levando o trailer. Gente, eu tô apaixonada nesse trailer. Muito legal. Muito fofo, não é, amiguinhos? Agora, e a Laurinha? Será que a Laurinha vai gostar? Eu tenho certeza que vai. Deixa eu chamar ela. Laurinha, filha. Vem cá ver o trailer. Uau, mamãe. Que coisa mais linda. Eu estou adorando esse trailer. Agora, a gente vai poder viajar muito mais. Porque com esse trailer, a gente não vai passar necessidade nenhuma. Tem onde dormir. Mas eu não tô vendo uma coisa, mamãe. Aí, o que que é, filha? Onde é que a gente vai tomar banho? Não tem um banheiro. Não tem um vaso. Ai, ai, ai. Eu vou fazer xixi aonde? No meio do mato? Filha, geralmente, quando a gente viaja com trailer, tem os pontos, as paradas, onde ficam os trailers. Tipo, estacionamento pra trailers específicos. Aí, nesses estacionamentos, tem lugar pra você abastecer o trailer com água. Tem lugar pra você tomar banho. Tem banheiros. Tudo limpinho. Tudo organizado. Ai, que bom. Já pensou a gente ficar andando com trailer com banheiro? Filipinho faz cada coisa no banheiro. Que Deus me livre. A gente ia morrer asfixiado. Ai, filha, que coisa feia pra falar, filha. Mas é verdade, mamãe. Ainda bem que não tem um banheiro aí. Mas você gostou? Eu adorei. Eu já posso entrar e sentar lá naquele sofá? Pode sim, filha. Pode ficar à vontade. O trailer é pra vocês. Que legal. Olha quanta coisa tem aqui. Gente, eu não vejo a hora da gente viajar e entrar nesse trailer e cair na estrada. Que demais esse trailer. Eu estou adorando. E vocês, amiguinhos? O que vocês acharam desse trailer? Vocês gostaram? Em breve nós vamos viajar muito nesse trailer, não é, mamãe? É sim, filha. Vamos ter muitas aventuras e eu vou gravar tudinho pros amiguinhos. Viu só que legal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo. Nem de se inscrever aqui no canal pra não perder nadinha. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos. E acompanha a gente lá no Instagram. Aproveita, vai lá e comenta. O que você achou desse trailer? Você gostou? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Vou continuar explorando esse trailer.